Bom dia a todos, como vai vocês? Tudo bem? Então, o professor Wallace está iniciando mais uma videoaula, um tutorialzinho de resolução de exercícios. Nós vamos trabalhar hoje para encerrar os conteúdos de dilatação, a nossa dilatometria. Então, vou fazer alguns exercícios que não estavam na apostila, de coeficiente de dilatação linear, superficial, volumétrica e também a dilatação dos líquidos. Então, o primeiro exercício da página 24 diz o seguinte. Algumas peças podem ser unidas utilizando a dilatação como princípio base. Considere uma chapa circular. Então, aqui nós já temos a primeira dica do nosso problema. Se disse que ela é circular, subentende-se que provavelmente, eu digo provavelmente, porque não lemos todo o problema ainda, eu estou falando de algo que envolve área, e nesse caso círculo. Com o edifício de 1 vezes 10⁻² metros de diâmetro. Quando há uma temperatura é dada 10 graus Celsius, então seria a temperatura inicial, tirando os dados do problema aí. Para passar uma hache metálica pelo orifício, é preciso que a área do orifício seja de 2,52π, 10⁻⁵ metros quadrados. Então, já apareceu o π aqui, provando que eu tenho área circular. Qual deve ser a temperatura atingida pela chapa para que isso seja possível? Considere que o coeficiente de dilatação superficial seja de 1,6 vezes 10⁻⁴ graus Celsius. Então, falou do coeficiente de dilatação, nós temos o beta. Então, com base nisso, vamos para a nossa resolução. Vamos lá. Como disse que nós temos coeficiente de dilatação, nós vamos fazer, então, variação de área é a área inicial vezes beta vezes o Δt. Então, lembrando que Δt, o professor gosta de utilizar Δθ para não confundir temperatura com tempo, embora o tempo é letra minúscula. Muito bem, repare aqui, o que é essa variação de área aqui? A variação de área é a área final menos a área inicial. Então, se eu abrir essa fórmula, eu vou ter a área final menos a área inicial. Igual a área inicial vezes o beta vezes o Δt. Lembrando aqui, o que é o raio? O raio é a metade do diâmetro. Então, se ele está dividindo, subindo e multiplicando, sabemos, então, que o diâmetro é o dobro do raio. Isso aqui é sabido. Aí, vamos lá. Se você pegar a apostila, você viu que vai dar 2,52? A apostila só faz um trabalho com as notações. Se é menos 5, pula uma casa para cá, ficando menos 4. Menos esse π. Aí, apareceu esse valor aqui. 0,5 vezes 10 a menos 2. Por quê? Por causa desse processo. O exercício, galera, nos fornece o diâmetro, que é 1 vezes 10 a menos 2. Então, metade do diâmetro é o meu raio. Então, por isso que ficou 0,5, metade de 1. Correto? E a fórmula é... A área é πr². Olha o π aqui. π vezes o raio, metade do diâmetro ao quadrado. Tá bom? Joga na fórmula. E, após jogarmos na fórmula, final menos inicial, igual aqui. Variação de área ao β que foi fornecido, Δt. Fazemos as aplicações necessárias. E, consequentemente, nós vamos chegar à variação de temperatura, que é 50 graus Celsius. Então, lembrando que, agora com o gabarito, vocês dão uma observada. Ele vai fazer todo o processo matemático, faz a multiplicação. E trabalha com as exponenciais. Não se esqueça que, quando a base é igual, na multiplicação soma os expoentes e na divisão subtrai. É muito importante isso. Depois que você fez esse cálculo, ele pede a variação de temperatura, ou seja, a temperatura final. Nós achamos a variação de temperatura, que é 50. Colocamos aqui. Temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura inicial é 10. Se está menos, passa mais, ficando, então, 60. Ok? Muito importante esse exercício. Por gentileza, tentar ou refazer. Aí, passamos para o exercício 5. O exercício 5, nós tínhamos até explicado em aulas. Fizemos na nossa live. Mas vamos refazê-lo com o intuito de deixar completa a nossa apostila. Uma chapa retangular de zinco. Então, ele fornece aí, de novo, falando que é uma forma de um retângulo, né? De dimensões de 80 por 25. Comprimento e largura, né? Sofre uma elevação de temperatura de 45 graus Fahrenheit. Então, aí, já não está na nossa escala Celsius. Provavelmente, vou ter que mexer também. Em sua temperatura. Sabe-se que, sob a pressão de 1 atm, os pontos de fusão do gelo e de ebulição da água correspondem, ou seja, fusão 32 graus Fahrenheit e ebulição 202 graus Fahrenheit. Respectivamente, e que o coeficiente de dilatação linear do zinco é de 25 vezes 10⁻⁶ graus Celsius menos 1. Nesse aquecimento, o aumento da área da chapa é em centímetros quadrados. Então, ele está pedindo o quê? Variação de área. Voltando aí, então, né? Então, nós tínhamos passado aí, na nossa live, o professor tinha comentado com vocês, para utilizar essa fórmula aqui, ó. Toda vez que o exercício falar em variação, tá? Ele fala em variação. Lá na aula texto, tem essa fórmula aí. Variação de temperatura Celsius sobre 5, igual a variação de temperatura Fahrenheit sobre 9. Usou a ideia de variação, vamos usar esse cálculo aí, tá? Muito bem. Então, por quê? Porque a nossa fórmula, tá? Todo o nosso cálculo está embasado em graus Celsius, tá? E o exercício fornece Fahrenheit. Então, falou em variação, eu preciso utilizar isso aqui. Tá bom, então, vamos procurar, então, essa variação na temperatura Celsius, né? Então, tá aí. Variação de TC, né? Sobre 5 da fórmula, que isso aqui foi feito uma simplificação, né? Igual 45, foi dado o problema, né? Já vimos lá no problema, dividido por 9. Feito isso, multiplica cruzado, né? Ó, 9 está dividindo, só multiplicando. Multiplicando, 5 multiplica o 45, né? O inverso da multiplicação é divisão, né? Nossa apostila traz um resuminho, né? Mas, feito o cálculo aí, chegamos a 25, tá? Graus Celsius. Feito isso, eu vou tomar um pouquinho de cuidado, porque o exercício, ele traz o coeficiente de dilatação linear, tá? Que é 25 vezes 10 a menos 6. Por esta razão, eu sou obrigado a usar essa outra fórmula. Beta é igual a 2 alfa, ou seja, o meu coeficiente de dilatação superficial é o dobro do linear. Então, a gente pega 2 e multiplica esse valor, que foi dado no problema, e chegamos a 50, né? Lembrando que a nossa apostila trabalha um pouco aqui com notação científica, né? Então, se ele está aqui a 50, volta uma casa e abate uma aqui em cima, porque fica mais, correto? Mais um, volta aqui, ó. Se eu voltar uma casa, né? Voltei uma casa. Fica mais um aqui. Então, quem deve 6 paga 1, deve 5 graus Celsius. Beleza. Continuando lá o nosso cálculo, ainda que não está pronto, né? Agora, eu vou utilizar o conceito de área, tá? De área. Então, qual que é a fórmula da área? De um retângulo, né? Então, aqui tem um retângulo, certo? Retângulo, 80 centímetros por 25 centímetros. Você vai fazer 80 vezes 25 e, consequentemente, vai ficar 2.000 centímetros quadrados. Aí, alguém fala assim, professor, eu preciso transformar em metro? Não precisa. Não precisa por quê? Porque as alternativas do exercício, deixa muito claro que ele quer em centímetros quadrados. Depois que eu fizer, então, olha o processo do exercício. transformei a temperatura que era em Celsius para Fahrenheit, né? Ou vice-versa, Fahrenheit para Celsius, desculpe. Depois, achei o meu coeficiente de dilatação superficial, que é o meu beta. E agora, então, eu aplico na fórmula nossa tradicional aqui, que ele está procurando a variação de área. Então, a variação de área é igual à área. A área, nós achamos, né? A área inicial, 2 vezes 10 a menos 3. A apostila faz, ó, ele faz um trabalho de notação, sempre com notação científica, ó. 1, 2, 3, ok? Vezes 5 vezes 10 a menos 5, que está aqui em cima, vezes o 25, que é a variação de temperatura. Multiplica, utiliza as notações científicas, ó. 2 vezes 5, 10, né? Esse com esse, 10 vezes 25, 250. Aí, quem deve 5, paga 3, deve 2, né? E volta aqui as casas. 1, 2, 2, 5 centímetros ao quadrado, ok? Então, esse exercício nós tínhamos aí realizado na nossa live, reforçando ele aí. Agora, pessoal, na página 26, nós vamos resolver o exercício de número 5 aí, fazer os cálculos dele aí, envolvendo os conceitos do Enem. Então, exercicinho aí do Enem. Então, como fazer? Vamos lá. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustível, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra o álcool a 50 centavos por litro, a uma temperatura de 5 graus Celsius, para revender o líquido aos motoristas. Instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja uma temperatura de 35 graus Celsius. Sendo o litro do álcool revendido a 1,60, diariamente, o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto e com o dado do coeficiente de dilatação volumétrica do álcool, que é de 1 vezes 10 menos 3, então, isso é o λ, né? Desprezando o custo da energia e gasta para o aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de venda estaria entre. Bom, então, como nós vamos resolver esse problema, então? Muito bem, então, voltando aí, né? Como resolver isso? Então, nós temos que tirar alguns dados importantes aí, né? Entre eles, né? Tomar um pouco de cuidado com relação à parte de volume. Mas vamos lá, devido ao aquecimento, né? O volume do combustível sofre uma variação, que é o ΔV. Então, ele tem uma expansão, digamos assim. Então, por essa razão, nós vamos ter que utilizar volume, né? É sabido aí, quando falou também em centímetros cúbicos, né? Tudo que é conteúdo cúbico aí, litros e etc. Eu estou falando em volume. A fórmula tradicional é a mesma, né? Ou seja, a variação de volume é o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação tridimensional ou volumétrica, vezes a variação de temperatura. Bom, variação de volume. O cara compra 20 mil litros. Então, está aqui, né? 20 mil litros. Vezes o coeficiente do litro de combustível dado no problema. 1 vezes 10 é menos 3. E sofre uma elevação de temperatura de 35. Aí, vocês vão falar assim, por exemplo, por quê? Simples. Aqui já está feito, galera, o abatimento, a diferença, que era o final da temperatura, 35 graus menos 5 da inicial, me dando 30 graus, certo? Fazendo as continhas, vamos chegar a 600 mil vezes 10 a menos 3. Convertendo isso daqui, ok? Em cúbico, ou seja, retornando aqui umas casas, 1, 2, 3, né? A resposta vai estar em litros. Aí, alguém fala, por que litro e não cúbico, professor? Porque aqui nós utilizamos 20 mil litros. Então, se eu utilizei o dado problema como litro, a resposta só pode ser litros também, correto? Lembrando que eu posso fazer isso porque o nosso bendito exercício, ele não traz respostas em litros ou cúbicos, ele quer saber valor financeiro, monetário, né? Então, eu venho aqui agora e faço uma renda de 3 bem simples, né? 1,60 é o litro de combustível, tá? Ele teve um aumento expansivo de 600 litros, multiplica cruzado, consequentemente, tem 960 litros. Cuidado, porque a letra A do exercício fala de 500 a 1.000 reais. Cuidado para você não marcar essa alternativa por falta de atenção. O exercício fala que é uma semana, ou seja, 7 dias. Por isso, multiplica por 7, resposta 6.720. Muito cuidado com esse exercício, porque ele é um exercício muito importante, pessoal. Muito bem, agora lá na página 29, vamos compreender o exercício de número 4, tá? O exercício 4 aí. Então, agora estamos trabalhando com os coeficientes aí, com a dilatação de líquidos, ok? Alguns tanques de combustível de automóveis são feitos de alumínio. Então, o coeficiente de alumínio é a expansão do alumínio, né? Ó, alfa, coeficiente de dilatação linear. 6,6 vezes 10⁻⁵, grau Celsius menos 1. Esse menos 1 aqui foi um erro gráfico, tá? Ele é elevado, é exponencial aqui. Exponencial inverso. Admitindo um tanque de capacidade de 60 litros, né? 60L, que esteja completamente cheio de álcool. A alcooeficiente de dilatação volumétrica do álcool de 1,1 vezes 10⁻³ grau Celsius menos 1. Responda as questões propostas. Letra A. Se a temperatura ambiente subir, ó, quando a gente fala em subir, eu falo em variação, tá? Então, ele vai ter uma variação aí de 10. Cuidado aqui, ó. Esse 10 é delta teta, né? Ou, com a apostila atrás, T. Qual seria a quantidade de combustível? Então, você quer saber volume. Quantidade. Queremos saber o volume. De combustível que poderá ser derramada. Ó, derramada. Fala em volume aparente, ok? Derramada, volume aparente. Então, vamos para a resolução. A quantidade de líquido que pode derramar representa a dilatação aparente, como o professor tinha acabado de explicar ali para vocês, né? Assim, devemos calcular o coeficiente de dilatação aparente e depois a própria dilatação aparente. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, então. O coeficiente de dilatação do líquido, né? De um líquido, depende de quem? Do coeficiente de dilatação do recipiente mais o coeficiente de dilatação aparente. Então, essa aqui é a fórmula que está lá na aula texto. Temos que sempre estudar essa fórmula aqui, tá? Para podermos compreender os exercícios. Sempre é importante fazer isso, né? Primeira coisa, porque fala em aparente. Primeiro tópico. Falou em líquido, que é volume. Falou em conceito aparente. Então, tudo isso a gente precisa destacar aqui na resolução desses exercícios, ok? Muito bem. Ele traz o coeficiente de dilatação do líquido, que é do álcool, né, pessoal? Que é 1,1 vezes 10⁻³. Então, colocou aqui do álcool. Igual o coeficiente do alumínio, recipiente dele. Do alumínio, que é 6,6 vezes 10⁻³. Aqui é o abatimento do material, ou seja, do alumínio menos do álcool. Então, se está positivo, passa negativo, certo? E aí, nós vamos fazer um trabalho aqui com notação, tá? Então, as casas decimais vão ter feito o abatimento ficar com 3, ó. Se está o 6 nessa casa, vou voltar duas. Uma, duas, né? Vai ficar menos 3 e vou fazer o abatimento e, consequentemente, chegamos a isso aqui. Então, isso aqui seria apenas um cálculo matemático, tá? Depois vocês tentem fazer com calma. Muito bem. Acabei de fazer o cálculo. Eu venho, então, para a fórmula, que eu estou falando em volume, né? Então, o volume seria a variação de volume aparente, que é o que eu estou procurando. É o volume inicial vezes o coeficiente aparente vezes o Δt. O volume inicial é 60 litros, né? Litros. Vezes 1,034. Acabamos de achar aqui, ó. A terceira vezes a variação de θ, que nós tínhamos visto no início da leitura do problema. A variação do volume aparente faz as continhas. Nós vamos chegar a 10 a menos 1. E esse menos 1, convertendo ele em casas aqui, ó. Uma, duas, né? Vezes 100. Chegamos a ml, porque a alternativa pode ser em ml. Beleza? Muito cuidado com esse exercício aí, que é muito importante também. E a letra B diz o seguinte, né? A quantidade que vemos derramar é a dilatação total do líquido? Claro, né, gente? Que a resposta é não, né? A quantidade que vamos ver transbordar, ou seja, passar, é chamado de volume aparente, né? Nós já vimos isso aí em aula também e já a conhecemos muito bem. Certo? Então, na sequência aqui, vamos fazer o exercício número 5, tá? Compreender esse exercício 5 aí. Esboce qualitativamente para um líquido cujo comportamento seja normal e para a água, os gráficos do volume e da densidade em função da temperatura desse, desde, né, 0 graus Celsius, até uma temperatura qualquer, abaixo do ponto de ebulição. Então, considere que na situação inicial, seu volume seja V0, né? E considere, claro, a densidade D0. Então, líquido cujo comportamento é normal. Então, está aqui. Temperatura em graus Celsius, né? Aqui está constante, ó. X, um líquido que eu não conheço, né? Temperatura qualquer. Ele teve um aumento expansivo, ou seja, temperatura de 4, depois 8X, volume inicial, tá? Quilogramas metro cúbicos, 4, 8X, conceito de água, né? 4, 8X e o mesmo esquema. Então, como é que a gente vai resolver isso aí? Vamos lá. Então, com base aí nos dados fornecidos, né, e retirados aqui do exercício anterior, né? Eu vou começar, então, a esboçar no formato de gráfico como ele pediu, tá? Então, vamos lá. Temperatura, eixo das abcissas. Temperatura. 4 graus Celsius. Temperatura está em Celsius, né? A gente pode ver na tabelinha aí, né? 8 graus Celsius e 1X, uma temperatura desconhecida, tá? Aí, quando eu falar em volume, está aqui. Então, primeiramente, temos os gráficos líquidos, né? Qualquer do comportamento quanto à sua dilatação. Então, o que acontece com o volume? Então, vamos entender a lógica, né, pessoal? Muito simples. Conforme aumentamos a temperatura, o que acontece com o volume? O volume se expande. Então, eu tenho uma curva, né? Uma inclinação acima aí, tá? Ah, professor, não entendi. Então, pensa assim. Se você colocar um leite no fogo, né? Uma vasilha e, consequentemente, o fogo vai fazer a transmissão de temperatura, a transmissão de temperatura, faz a transferência de calor, eu vou ter uma expansão. Então, conforme aumenta-se a temperatura, o volume sobe. Densidade. O conceito de densidade é o contrário, ok? 4 graus Celsius, 8 graus Celsius. Eu vou dar um exemplo aí, bem facinho, né? Que vocês nunca vão esquecer mais aí o exemplo do professor. Vamos pensar que, se eu estiver falando um líquido, que eu estou falando densidade na viscosidade, na leveza, digamos assim. Então, quando você começa a fazer um brigadeiro, você coloca leite condensado e começa a mexer, ele está ainda no estágio, teoricamente, mais líquido. Conforme vai aumentando a temperatura, o que acontece com aquele líquido? Ele fica grosso, ele fica espesso, provando o nosso gráfico. Que quanto maior a temperatura, menor a densidade, ou seja, menor a viscosidade, beleza? Bom, então agora vamos chegar a isso de líquido, cujo comportamento é normal. Agora vamos para a água, né? Água. Agora temos o gráfico para a água, uma substância que se comporta com exceção da natureza, né? Então, a água é o contrário. Isso aqui, com certeza, você já deve ter visto aí, professor, em química, né? Várias vezes a água vai ter um comportamento diferente dos outros líquidos, né? Lembra do brigadeiro, o professor falou, leite condensado está no estado líquido, mas não é água, né? Muito bem. É, estado mais aquoso, digamos assim, 4, 8 e X. Então, ele vai fazer essa curva acentuada aqui, né? Por quê, professor? Remeve o esquema, conforme aumenta a temperatura, vai aumentar o volume e a densidade vai cair. Mas, aqui, nos gráficos acima, existe uma regularidade. Estão vendo? Contínuo. Aqui não. Não por quê? Porque a água, exatamente em 4 graus Celsius, que tem aquele conceito anômalo, ou seja, aonde ela vai ter uma expansão volumétrica, tá? Então, é exatamente por esta razão que a água tem um comportamento diferente. A água, ela vai ter uma expansão exatamente em 4 graus Celsius. Como o professor tinha comentado, por esta razão que ela trinca, que ela quebra, né? Acontece a quebra aí, a trinca de um vidro e etc. Ok? Muito bem. Então, o professor vai passar para vocês algumas atividades, né? Para que vocês possam resolvê-las aí, né? Um pouco mais no conceito de fixação. Então, com o objetivo de vocês terem uma melhor fixação desse conteúdo, que é muito importante, vocês vão fazer a hora do estudo dessa unidade para a fixação. Então, exercício na página 31, exercício 1, ok? O 2, tudo teoria 3, exercício 4, 5, 6, exercício 7, 8, o exercício 9 e o exercício 10. Então, nessa página seria esses exercícios. Página 32, exercício 13, exercício 16 e o exercício 17. Página 33, o da UEL, o 20, certo? O 21, o 23 e o 24. Página 34, o exercício 26, o exercício 27, o 29, ok? Na página 35, exercício de número 34. Então, o professor pede para que vocês resolvam esses exercícios como forma de fixação, ok? Valeu, forte abraço e até a próxima aula. Deus abençoe a todos. Até mais.